Duas jovens ginastas do Distrito Federal têm se destacado nas acrobacias pelo mundo. Maiana Magno e Fernanda Duarte acumulam troféus conquistados em competições dentro e fora do Brasil. Este ano, elas foram as únicas representantes brasileiras selecionadas para disputar o Campeonato Mundial de Ginástica Acrobática no Azerbaijão. Eu faço ginástica desde quando eu tinha oito. Eu entrei em 2014 e faço há oito anos. Minha mãe me colocou na ginástica. Aí eu tinha três opções e entre três esportes, aí eu escolhi a ginástica. Quando eu era pequena eu fazia balé, né? Só que eu era muito agitada, aí não deu muito certo. Aí eu fui para o Distrito Jazz, aí eu falei assim para minha mãe. Ô mãe, eu quero fazer circo. Aí minha mãe disse assim, não, vamos procurar um circo para você, né? Aí, na verdade, eu estava levando meu irmão para fazer parkour, porque ele fazia aula de parkour antigamente. Aí, tinha um cara que ele estava falando de onde ele treinava, porque ele fazia outro tipo de ginástica. Aí, estava falando onde ele treinava e tal, que era o mesmo lugar da ginástica acrobática. Aí, ele começou a falar como que era a ginástica acrobática. Eu, mãe, é essa daí que eu quero fazer. Aí, ela, vamos ver, né? Aí, ela viu uns vídeos e ela, hum, não, não vamos fazer não, hein? Na minha escola tem um evento, que é o Clube do Livro. E aí, eu fiz um livro sobre que eu queria entrar na ginástica, né? Aí, minha mãe olhou, ela ficou mal emocionada. E aí, ela teve que me deixar entrar. Eu gosto do trabalho em grupo, né? Porque a gente tem que, tipo, trabalhar muito em grupo para as coisas saírem. Eu acho isso muito legal. Eu treino das 2h15 às 6h15, segunda, quarta e sexta, e sábado. A gente tem os nossos específicos, que é para a força, essas coisas, para as pirâmides e os dinâmicos. A gente faz o tumbling, que é o que a artística faz no solo. E a gente tem o treino técnico e o preparo físico. Eu gosto muito de competir. Sempre, na verdade, eu fico nervosa, assim, no início. Aí, quando eu vou fazendo a série, eu vou ficando mais tranquila e se animando mais. Quando eu termino, eu fico com muita vontade de voltar e fazer de novo. A gente começou a fazer teste junto e treinar junto. Aí, a gente virou dupla, né? Aí, a professora disse assim, vamos ver se vocês conseguem ir para o Mundial. Eu, não. Certeza que a gente não vai, né? Porque eu não imaginava que eu ia para o Mundial tão cedo. A gente se inscreveu, se eu não me engano, em dezembro ou novembro. E aí, depois a professora confirmou para a gente que a gente ia mesmo. A gente treinou durante cinco meses juntas para o Mundial. A preparação para o Mundial, ela foi bem, assim, pesada, vamos dizer assim, bem intensa também, né? Porque quando você prepara um atleta, uma dupla, um trio, uma equipe para o Mundial, que é uma competição de alto nível, né? Nós temos que pensar na preparação como um todo. E, principalmente, na parte psicológica, sabendo que nós estamos passando por uma pandemia ainda. Então, assim, nós tivemos que ter muito cuidado para as meninas não contraírem a Covid. Mas, graças a Deus, elas não foram contaminadas durante esses cinco meses de preparação. Nós tivemos, assim, muito cuidado com essa parte e também com a parte técnica, né? Porque elas também teriam que treinar muito e não podiam se lesionar. Porque o Mundial estava aí e uma lesão a gente sabia que, de repente, poderia ou prejudicar a performance delas ou até tirá-las, né, da competição. E como elas eram as únicas representantes do nosso país, o peso era muito grande. Foi meu primeiro Mundial, é meu sonho desde 2018, então eu fiquei muito feliz. E ainda estou. O treinamento delas é dividido na parte de preparação física, na parte coreográfica, a parte técnica, a parte psicológica. Teve a série dinâmica, estática e a final. A série estática é elementos que a gente tem que ficar três segundos, são três pirâmides só. E a dinâmica é dos mortais, que eu, como sou base, eu que lanço a volante, aquela que gira o mortal. E a combinada é as duas juntas. A segunda série a gente conseguiu se soltar mais, se divertir mais. Só que eu achei uma experiência muito boa, que eu gostei bastante. E a gente viu muitas duplas e trios muito bons. É a parte de preparação física, onde elas fazem todo o trabalho de força, né, para poder realmente adquirir mais força, né, e conseguir sustentar as pirâmides, lançar os mortais mais altos, né. E a parte técnica é onde elas fazem o treinamento dos estáticos e dinâmicos, os elementos individuais da série. É onde realmente a gente foca na performance, na execução perfeita do movimento que vai ser apresentado no dia da competição, no tablado, com música, né, para os árbitros avaliarem. A parte coreográfica é onde tem realmente a parte de coreografia. Então, a nossa série, ela tem uma rotina de dois minutos para a série dinâmica e dois minutos e trinta para a série estática. Então, os elementos, eles são interligados com coreografias, tá, com coreografias, com colaborações. Então, elas precisam também ter essa parte coreográfica, essa parte que a gente chama de artística, né. E a parte psicológica, nem precisa falar, né. A parte psicológica, o psicólogo trabalha do esporte, né, nós temos o psicólogo Lucas, que trabalha com elas todo o aspecto psicológico de um atleta, no antes, durante e depois da competição. A minha primeira competição internacional foi em Portugal. Eu fiquei em 28º, eu era trio 915. Depois de Portugal, a próxima foi Holanda. Em Holanda, fiquei em primeiro lugar como trio. E depois em Portugal. Em Portugal, a gente ficou em 11º, como trio também. Aí, só que aí foi mudando, não foi o mesmo trio. E depois em Las Vegas, em 2019, no início de 2019. A gente foi campeã também, em trio, 915. E no México, no final de 2019. Como a gente era 11 e 16, então tinha duas séries. Uma a gente ficou em primeiro e na outra a gente ficou em segundo. E a gente foi pra Portugal também em 2019, no meio. E a gente ficou em sétimo, como trio. Eu participei em Las Vegas, México e... Só, eu acho. E Azerbaijão agora. E eu também participei em São Paulo. A gente sempre fica emocionada. É o meu quarto mundial, né? Mas toda vez que você assiste as meninas no tablado, né? E os meninos também, porque a ginástica acrobática também tem meninos que treinam, né? E que competem. É sempre muito gratificante. E não tem como falar pra você que a gente não se emociona. Porque a gente acaba vendo o resultado de um trabalho que foi, assim, árduo. Nós tivemos muitos problemas no decorrer do caminho, né? E ali você fala, poxa vida, valeu muito a pena, né? Olha que orgulho de vê-las no tablado e ser as únicas a representar o nosso país. Música Música